Começou a festa e vitória Vá lá e pega assim pra me esperar Teu olhar me desprezou Outro olhar me envolveu O que você maltratou Alguém veio e protegeu E se você não me amou Dele quem compareceu Você me abandonou Novo amor me acolheu Te avisei que isso um dia ia acontecer Você não deu moral Teu argumento é fraco E nunca vai me convencer Esse é o seu ral Mas já perdoei, já tô legal Você deixou o nosso amor voar no vento E agora eu só lamento se você chorar Afilo amor e pra você não tenho tempo Vá lá e pega assim pra me esperar E se a pessoa não entender Você vai lá e explica de novo Eu te avisei que isso um dia ia acontecer Você não deu moral Teu argumento é fraco e nunca vai me convencer Esse é o seu mal Esse é o seu mal Mas já perdoei, já tô legal Você deixou o nosso amor voar no vento E agora eu só lamento se você chorar Afilo amor e pra você não tenho tempo Vá lá e pega assim pra me esperar Você deixou o nosso amor voar no vento E agora eu só lamento se você chorar Afilo amor e pra você não tenho tempo Vá lá e pega assim pra você Vá lá e pega assim pra me esperar Braço pra cima Vá lá e pega assim pra me esperar Afilo amor e pra você não tenho tempo Vá lá e pega assim pra me esperar Joga a mão pra cima e dá um tempo É vontade que dá E você não tá de sacanagem Fica nesse baile Ei, tá de sacanagem essa pessoa Flávio Regis, Tiago Soares Vá lá, me cai o dia Você dorme de mal e acorda de bem Manda eu te ligar mas não quer me atender Ah, parei de tentar te entender Você sente saudade se eu não te procuro Você perde o juro só pra te agradar Nada a ver do teu jeito de amar Tá de bem, a gente faz amor Tá de mal, eu fico sem calor E eu já sei aonde isso vai dar Eu aqui sem dormir e você vai chorar Logo depois, lá vem me procurar Se arrependeu E diz que vai mudar E lá vou eu De novo me entregar Pra esse amor bipolar É vontade de dar E você de calor Fica nesse baile É vontade que dá É vontade que dá E você de calor Fica nesse baile Vem, vem, vem 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 Agora perdeu, agora perdeu Maria era quem fazia tudo Dava até voltar no mundo pra poder te agradar Maria de segunda a sexta-feira Que passava sua roupa pra você ir trabalhar Maria não ligava pra fofô Esperava sua mão de sempre pronta pra te amar Maria é sentimento verdadeiro Nunca quis do seu dinheiro, sempre foi de trabalhar Agora perdeu, agora perdeu Agora perdeu Já tem outro balançando a sua nega Já tem outro vendo filme no sofá Já tem outro ouvindo a sua geladeira Já tem outro ocupando seu lugar Só que esdara a dor, só que esdara a dor Só que esdara a dor Maria delicada, feito roda, só queria amor Agora perdeu Agora perdeu, agora perdeu Gravamos esse samba ao convite do autor da obra que se chama Jorge Aragão Quando você quiser Quando você quiser, fidelidade eu dou Não quero ter amor De outra mulher Fingindo solidão Comprava o meu prazer Foi só te conhecer Essa aí vai ficar bonito Essa aí vai ficar bonita se bater na palma da mão Palma da mão, vem! Minha vida mudou Minha vida mudou Só sei que te quero do meu lado Para amar e ser amado Minha vida mudou Graças a Deus Graças a Deus Minha vida mudou Me achei tão perdido Sofri um bocado Mas não faz sentido Lembrar do passado Cantei um bocado Cantei um bocado Matei a saudade Falando de canto E felicidade Revi teu sorriso E vi que você aceitou Minha vida mudou Palma da mão Palma da mão Minha vida mudou Minha vida mudou Quando você quiser Quando você quiser